com o Murombi lotado São Paulo vence a primeira partida da final contra o Palmeiras Shakhtar anuncia transferência de Maico para o Corinthians Santos muda a rota e fica perto da meta de reforço com dois gols de Cano Flamengo Fluminense vence o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, confira os resultados e a classificação do Campeonato de veterano de minicampo Copa de sábado teve duas goleadas hoje é quinta-feira dia 31 de março 6 horas e 20 minutos muito boa noite amigos torcedores estamos começando mais um programa debate esportivo programa debate esportivo sempre com apoio da revistaria do Pedrinho há 40 anos na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto também do Ed Leite produção audiovisual propaganda spot chamada de eventos vinhetas aberturas de vídeo Ed Leite produção telefone 99727 5559 falou em tintas é com a Almeida Tintas é onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços Almeida Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes telefone 36231997 e 991097284 Siqueira Contábil escrita fiscal abertura encerramento de firmas imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim 298 de frente a praça São Joaquim telefone 36211150 Tabata Veículos compra, vende, troca e financia carros novos e seminovos Tabata Veículos fica na rua Cristiano Olsen 1517 entre as ruas Torres Homens e Duque de Caxias telefone do Tabata é 36212405 e 99741 7500 bicicletas é com a Real Bike lá você encontra bicicleta infantil e adultos com vários modelos e com aquele preço que você nem acredita e além disso você pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros vai até vai até o Real Bike na Avenida Mário Covas 2599 de frente Antiga Cobrak telefone 36211150 atenção você de Arasatuba e da região né que vai construir ou tá construindo ou vai reformar olha gigante da construção lá você encontra os melhores preços de Arasatuba e da região é tudo para materiais de construção gigante da construção fica na rua do Fico 441 de frente a Caixa Econômica Federal e o telefone é 3341 2113 e 99610 2113 transporte Arcele rapidez confiabilidade e segurança há mais de 10 anos prestando serviço local regional e interestadual prestando serviço com rapidez e eficiência procura transporte Arcele telefone 9815282828282828 981528282828 em Arasatuba bem ontem nós tivemos aí né primeiro jogo da final do campeonato paulista que teve a vitória do São Paulo né então você que já andou aí participando participando do palpite aqui do programa debate esportivo quem será o campeão paulista inclusive apesar da vitória do São Paulo 3x1 não tem nada definido né mas os São Paulinos já estão mais otimistas então você continua aí participando quem será o campeão paulista São Paulo ou Palmeiras Palmeiras ou São Paulo onde o São Paulo saiu na frente dá-se o palpite aí você concorre a camisa do seu time aí se você for São Paulino o São Paulo ganhar se você for Palmeiras ganhar uma linda camisa do seu time aí do Zapte Esporte Zapte Esporte está aí conosco está aí presenteando o ganhador com a camisa do clube ou seja do Palmeiras ou seja do São Paulo um abraço para o amigo Chiquinho lá da Zapte Esporte sempre participando e também estaremos sorteando aos ganhadores dois lanches o Bilacão e o Araçatubão lá do Mané Simpatia grande Mané Simpatia então você vai estar concorrendo a um Araçatubão e um Bilacão então continua aí participando dando o seu palpite quem será o campeão paulista de 2022 tem muitas palmeiras que já não está mais assim já está meio preocupado com o São Paulo mas o São Paulo acabou aí abrindo vantagem nessa final do campeonato do campeonato paulista 3x1 jogo ontem à noite no Morumbi e está aí o jogo de ida agora vai ter o jogo de volta e um estádio lotados um jogo de polêmicas imposições e o tricolor e uma reação teve o Palmeiras no final do jogo ontem mais de 60 mil torcedores ontem realmente um torcedor São Paulino que jogo de torcida única domingo também vai ser jogo de torcida única e no primeiro tempo tanto São Paulo como Palmeiras fizeram um grande jogo as duas começaram a partida buscando sempre o gol jogando na frente como é o Palmeiras acostumado a fazer São Paulo agora também no comando do Rogério Senni e o São Paulo conseguiu acertou o travessão de Everton no chute do Alisson e depois Andrei evitou o gol do Palmeiras as duas equipes estavam procurando o gol o gol do Palmeiras no cruzamento do Rafael Veiga que passou por todo mundo na metade isso mais ou menos aos 30 aos 25 minutos do primeiro tempo e o clima começou a ficar mais tenso e as faltas deixaram o jogo nervoso inclusive muitas faltas jogadas paradas no primeiro tempo isso teve parte de São Paulo parte de Palmeiras e quando todo mundo esperava que o primeiro tempo terminava 0 a 0 e acabou acontecendo o gol pênalti o árbitro da partida Douglas Marques das Flores que inclusive foi chamado pelo monitor do VAR para revisar um lance um possível pênalti para o São Paulo mesmo porque foi numa bola cruzada o Wellington que tinha batido no braço de Jair e aí ele foi até o VAR consultou o VAR e acabou dando o pênalti para a equipe de São Paulo e Caleri foi por tranquilidade bateu no cancro e o goleiro Ever foi para o outro e acabou abrindo o placar para a equipe de São Paulo mas até aí 1 a 0 para o São Paulo eu acho que o jogo realmente pelo futebol apresentado principalmente o Palmeiras sempre explorando o lado direito o lado direito com o Dudu caía para aquele lado e mas até na minha opinião um placar 0 a 0 um placar em 1 a 1 seria justo pelo futebol que apresentou tanto o São Paulo como a equipe do Palmeiras mas aí terminou o primeiro tempo as equipes foram para os vestiários para eleições do técnico Rogério Ceno de São Paulo Abel pela equipe do Palmeiras mas no segundo tempo foi um jogo completamente diferente dos 45 minutos no primeiro tempo mas os 45 minutos finais foi realmente completamente diferente São Paulo muita com muita imposição sobre o Palmeiras o Palmeiras que inclusive meio apático no jogo o São Paulo foi superior da equipe palmeirense envolveu a equipe do Palmeiras chegou a vitória chegou a estar ganhando de 3x0 no finalzinho na reta final que a equipe do Palmeiras fez outra vez Rafael Veiga de falta mas olha ficou até de bom tamanho principalmente pelo futebol que a equipe do São Paulo apresentou no primeiro tempo envolveu a equipe do Palmeiras e os grandes craques no segundo tempo não apareceram Dudu também não jogou inclusive foi até substituído o Dudu e São Paulo realmente teve aí criou chance chegou inclusive o segundo gol do São Paulo foi um gol com o Pablo Maia após um passe de Rodrigo Nestor chutou aí a bola acabou aí desviando acabou desviando pegou um chute bastante forte e acabou desviando e acabou aí entrando depois de uma jogada Caleri venceu a marcação do Eds e acabou marcando o terceiro gol eu acho que o palmeirense não a questão fanático mas mais coerente até conformado que realmente o time do São Paulo foi melhor que a equipe do Palmeiras pelo menos no segundo tempo mandou no jogo foi praticamente quase um jogo de um time só e o Palmeiras tem que realmente estar satisfeito por 3x1 que poderia ter sido até mais pela evolução do jogo que apresentou o São Paulo principalmente no segundo tempo aí e grande é uma vitória que realmente né não e o São Paulo com essa vitória é lógico que deu um passe importante diferença de 2 gols poderia ir para o jogo com diferença de 3 gols de 3 gols mas jogo é jogo e agora o Palmeiras joga em casa perante a sua torcida ontem foi uma grande festa com torcedores com os time entraram em campo pagaram as luzes né todo o pessoal com o celular ligado foi uma bonita festa aconteceu ontem no Morumbi e espera torcedores do Palmeiras que o Palmeiras também os torcedores do Palmeiras façam também uma grande festa prestigia a equipe que o Palmeiras tem de casa é uma equipe forte uma equipe que realmente aí difícil de perder e foi o primeiro jogo que a equipe perde perdeu a invencibilidade dentro do campeonato paulista agora para o próximo domingo jogo às 4 da tarde é o seguinte como é que vai entrar as equipes de campo o Palmeiras vai ter que entrar em busca de fazer o seu primeiro gol principalmente nos primeiros 15 minutos então é um time que vai ter que jogar aberto vai ter que jogar para cima do São Paulo e eu acredito que o técnico Rogério ser inteligente que ele é também vai explorar com certeiras os contra-ataques e com certeza que o time do São Paulo que a bola está jogando que essa molecada está correndo barbaridade não vai ser um time que vai entrar jogando atrás esperando o Palmeiras vir em cima para levar sufoco acredito que deve jogar de igual para igual e buscar aí a conquista do Tobi campeonato paulista então está aí muita polêmica no jogo muita discussão referente ao pênalti dado por São Paulo um pênalti que todo mundo fala também que bateu na mão que poderia ter pitado favor ao Palmeiras né e o árbitro Douglas Marques Flores né acabou aí realmente sendo além do bom futebol presidente do São Paulo principalmente no segundo tempo também foi a atração do jogo aí por problemas aí dessa não ter marcado o suposto pênalti aí para a equipe do Palmeiras mas foi uma grande final foi um jogo que realmente o São Paulo superou a equipe do Palmeiras né Palmeiras uma grande equipe por isso eu digo ter nada definido nada definido eu acho que 3x0 aí as coisas ficavam mais complicadas mas diferente de dois gols Palmeiras pode fazer diferente de dois gols e levar para pênalti até fazer diferente de três e conquistar o time de campeão mas tem que jogar completamente diferente porque jogar o que jogou ontem aí dificilmente Palmeiras vai levantar o time de campeão paulista agora acredito que o São Paulo está aí um time que cresceu na reta final começou mal o campeão e hoje o São Paulo está com a grande equipe com a rapaziada de cotia que está voando voando mesmo com a camisa do São Paulo por isso que eu acredito que vai ser um jogo que de de não acredito de estudo mas não muitos estudos de estudo porque o Palmeiras vai ter que jogar em cima vai ter que ganhar o jogo então não tem que ficar estudando ficar tocando e o Palmeiras para querer realmente tentar ele conquistar o time de campeão ele precisa fazer pelo menos sair no primeiro tempo com a vantagem pelo menos de 1x0 mas pelo menos com a vantagem no primeiro tempo porque se voltar com o segundo tempo placar em branco aí o tempo vai passando o desespero vai aumentando a cobrança da torcida aí fica muito complicado mas esperamos que aí que os jogadores que não jogaram no Palmeiras que realmente no segundo tempo o time não jogou que de repente pode jogar o Dudu que é um desastre da equipe o Rony também que não apareceu então está na hora dos craques aparecer no segundo jogo contra a equipe de São Paulo foi realmente um bom jogo de se assistir e que teve na minha opinião um jogo equilibrado no primeiro tempo mas no segundo tempo só deu São Paulo São Paulo deitou e rolou eu acho 3x1 ficou de bom tamanho aí para a equipe do Palmeiras são 6h33 estamos apresentando o programa debate esportivo e o Shakhtar anunciou a transferência de Maiko para o Corinthians está aí o jogador já é do Corinthians aí Maiko novamente é jogador do Corinthians inclusive foi hoje a equipe de Shakhtar da Ucrânia anunciou aí o impresso do volante aí para o Corinthians até o final do ano o clube ucraniano já havia aceitado um dia antes liberar o Maiko só faltava o anúncio o Corinthians inclusive aguarda os trâmites finais aí também para já de vez comunicar a contratação mas que já está tudo acertado já está definida a negociação avançou nos últimos dias com os prazos se esgotando e o próximo domingo agora dia 2 de abril marca aí o último dia para inscrição de jogadores ainda libertadores e Maiko será colocado na lista da competição o desejo de Maiko era é lógico seguir na Europa mas o volante dá prioridade ao Corinthians sem um possível retorno para o Brasil sem conseguir vendê-los com a vontade de ser negociado até dia 7 de abril o Shakhtar aceitou o empréstimo e está aí o clube vem cedendo seus jogadores de outro clube isso é lógico todo mundo sabe por causa da invasão da Rússia lá no país recentemente o técnico corintiano Vitor Pereira falou sobre reforço após a eliminação no Paulistão o técnico português disse que busca soluções já que estão no Corinthians mas tem mas também afirmou que contava com reforço mais que está aí que é jovem ainda 24 anos que está em São Paulo onde já vinha fazendo treinamentos treinando na equipe do Corinthians inclusive ele é formado na equipe do Corinthians então está aí grande reforço meio campista certeza que vem realmente para ajudar e muito a equipe corintiana daqui a pouquinho vamos falar da rodada desse final de semana da Copa de Sábado também do Campeonato Veterano de Minicampo jogos também a classificação então fica ligado aí daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aí os resultados e a classificação do Campeonato Veterano de Minicampo também da Copa de Sábado e não se esqueça continua aí participando e dando o seu palpite quem será o campeão paulista Palmeira reverte São Paulo consegue manter esse resultado aí você palmeirense corintiano palmeirense São Paulino como também corintiano Santista todos os torcedores de outro clube também estão aí dando seu palpite porque tem a preferência tem aquele um que o corintiano vai torcer uns torce para o Palmeiras outro prefere São Paulo então dá o seu palpite aí quem vai ser o campeão paulista e na segunda-feira estaremos sorteando aí uma camisa do time campeão ao ganhador pode ser do Palmeiras pode ser do São Paulo então você vai ganhar uma camisa uma oferta do Zapte Esporte Zapte Esporte tudo para esporte aqui com três lojas aqui em Aracatuba e também em Três Lagoas um abraço para o amigo Chiquinho e também mais uma vez o Maré Simpatia participando colaborando conosco também estará oferecendo dois lanches o Bilacão e o Aracatubão o pessoal que ganharam da outra vez aí no palpite Palmeiras e Corinthians foram lá show de bola e está aí então vocês podem participar aí tem até amanhã para poder participar aí quem será o campeão paulista bem vamos falar um pouquinho do Santos o Santos está aí o Santos está perto de chegar a metade dos reforços estipulados aí para depois do campeonato paulista já acertado com o zagueiro Maico e com o volante William Maranhão o time do Peixe tinha na última semana o objetivo de contratar mais três jogadores até que está até o dia de hoje dois foram confirmados e está muito perto aí do Santos do Balclore os últimos dias o Peixe que vinha encontrando dificuldades para se reforçar e atendendo os pedidos do técnico Fabián Bustos mudou de rota no mercado e aí buscou opções e acertou aí contratação do volante Rodrigo Fernandes do Guarani do Paraguai ele será apresentado pelo clube foi apresentado pelo clube agora tarde foi apresentado pelo clube agora tarde quem também está muito perto de ser anunciado pelo Santos é o atacante Júlio Júlio que na última quarta-feira o LDU seu clube confirmou nas redes sociais que ele está se transferindo para a equipe do Santos e por último o Santos tem negociação avançada para fechar também com o atacante Angulo jogador do Cruz Azul e espera apenas a confirmação do Cruz Azul espera apenas a confirmação de sua rescisão contratual do clube mexicano para viajar para o Brasil e assinar com o time do Santos é precavido inclusive o Santos já escreveu o jogador Angulo na Sul-Americana para ser uma lista longa para o time não temer perder a vaga caso concretiza a contratação o Santos está aí tem que se reforçar tem que se preparar sua equipe realmente que vai ser uma temporada bastante difícil temporada 2022 não está na Libertadores mas tem a Copa Sul-Americana tem aí também a Copa Brasil então está aí com esses cinco reforços para o início das próximas competições eu acho que já deixa o técnico um pouquinho mais aliviado para comandar a equipe do Santos nesta temporada são seis e quarenta e um estamos apresentando o programa debate esportivo o programa debate esportivo sempre com o apoio da revistaria do Pedrinho há quarenta anos na Tocí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto também do Ed Leite produção audiovisual propaganda spot chamar de eventos vinhetas aberturas e vídeo Ed Leite produção telefone nove nove sete dois sete cinco 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 nove transporte arcele confiabilidade e segurança há mais de dez anos prestando serviço local regional e interestadual é se você precisa transportar alguma coisa olha vá até transporte arcele esse é de confiança transporte arcele só você ligar dezoito nove oito um cinco dois oito dois oito dois dezoito nove oito cinco dois oito dois oito dois atenção você de Aracatuba e da região que tá aí construindo vai construir vai reformar gigante da construção é hoje a loja do momento onde você encontra os melhores preços de Aracatuba e da região gigante da construção do nosso amigo professor João Magoga fica na rua do Fico quatrocentos e quarenta e um de frente a Caixa Econômica Federal e o telefone três três quatro um vinte e um treze e nove nove meia um zero vinte e um treze o gigante da construção agora se você quer pedalar fazer exercício que é muito bom pra saúde curtir os amigos do pedal ou sair com a família com os amigos Real Bike é lá você encontra a sua bike em vários modelos infantil e adulto além disso você pode pagar até em dez vezes no cartão sem juros é somente na Real Bike do nosso amigo Vanderlei Bacalá que fica na Avenida Mário Covas dois mil e quinhentos e noventa e nove de frente a antiga Cobrak e o telefone três meia dois um onze cinquenta Tabata Veículos compra vende troca financia carros novos e seminovos Tabata Veículos na rua Cristiano Olsen mil quinhentos e dezessete entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias telefone três meia dois um dois quatro zero dois e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero Siqueira Contábil escrita fiscal abertura encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim dois nove oito em frente a praça São Joaquim telefone três meia dois um onze cinquenta agora falou em tintas é com a Lameda Tintas lá você encontra as principais marcas de tinta com os melhores preços a Lameda Tintas fica na rua Tiradentes quatrocentos e oitenta e nove esquina com a rua Bandeirantes telefone três meia dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro vai lá bater um papo com os autos tomar um cafezinho né lá com os autos funcionários lá vai ser muito bem recebidos lá na Lameda Tintas seis e quarenta e quatro falamos do Santos né é tá aí então vamos falar do ontem primeiro jogo da final do campeonato carioca Flamengo perdeu de dois a zero pra equipe do Fluminense hein nem o mais otimista torcedor fluminense que não esperava um resultado nesse não apesar que sempre o Fluminense ele realmente sempre dificultou as coisas pro Flamengo né mas o Fluminense que veio aí foi desclassificado da Libertadores torcedor tudo tem um protesto xingando o jogador até com o Abelão e lógico que o Flamengo com todos os seus jogadores completo né que dizem que é uma máquina mas a máquina ontem acabou aí não né não funcionando apesar que o Flamengo tinha aí o maior domínio mais chances criadas mais duas falhas individuais principalmente no segundo tempo e aí o oportunista Germão Cano deu a vitória ao Fluminense fez os dois gols aí ontem com o primeiro confronto aí no Maracanã e essa vitória de dois a zero dá ao Flamengo a possibilidade de ser campeão já nesse sábado mesmo perdendo aí por um gol de diferença caso o Flamengo vença por dois gols é lógico a disputa vai ser nos pênaltis para que o Flamengo seja campeão tem que vencer por três gols de diferença tanto Paulo Souza como Abel Paulo Souza técnico do Flamengo como Abel apresentaram novidades nesse jogo nas escalações desse jogo caso do Vitinho e Marinho que foram ao ataque com o Gabigol no time do Flamengo até com a novidade atualmente o Marinho acabou aí entrando jogando está certo que o time teve maior domínio criou chances mesmo que não tenha sido claras mas acabou criando e o Fluminense mesmo com ganso no meio não conseguiu não conseguia articular passa sequência e finalizou antes do intervalo e a polêmica o Fluminense terminou o primeiro tempo reclamando muito com o árbitro que isso acontece com todos os times principalmente com o que está atrás do placar logo antes de William Bigode finalizar para gol acabou a bola entrando mas o assistente acabou aí assinalizando impedimento de cano aí num lance anterior aí os jogadores com a missão técnica da equipe do Fluminense brajejaram fizeram roda no árbitro mas o lance foi mantido né o impedimento provavelmente deve ter sido analisado pelo VAR mas isso se vindo no lance aí cruamente de ver com o jogador aí estava impedido aí o cano da equipe do Fluminense e na etapa segundo tempo aí teve o mesmo panorama o Flamengo chegando intensamente sob pressão sob pressão mas o Fluminense realmente sempre tem tem uma uma sorte contra o Flamengo que o Flamengo sempre aperta aperta perde o gol perde o gol o Fluminense acaba fazendo os gols no contra-ataque e conseguindo aí a vitória inclusive o oportunista cano que foi o autor dos dois gols aos 37 minutos né e que a equipe da defesa do Flamengo vacilou e acabou fazendo aí o primeiro gol e depois também acabou aí fazendo o segundo que decretou a vitória aí da equipe do Fluminense agora tá aí o jogo é sábado né e a torcida do Flamengo jogou a culpa aí no no técnico da equipe né do Flamengo mas é isso daí sempre tem que achar um culpado aí pra que realmente possa aí né justificar a derrota apesar que como apósito do Palmeiras o Flamengo é uma grande equipe com os jogadores né mas pode até reverter esse resultado aí né até chegar nesse tempo de diferença dois gols levar pros pênaltos até fazer três e ganhar um jogo mas só que é um time que tem que jogar tem que saber tem que finalizar tem que fazer os gols é um time que realmente Palmeiras que o Flamengo que era um time que todo mundo disse que era um time a ser batido hoje o Flamengo já não é mais aquele time tá recheado de grandes jogadores mas não é mais o time que realmente quando tava nas mãos do técnico Jesus aí né mas espera sábado aí esse é o segundo jogo da final do campeonato carioca seis e quarenta e nove estamos apresentando o programa debate esportivo não esqueça de participar hein vão participar aí dar o seu palpite né quem é será o campeão paulista de dois mil e vinte e dois né tá aí Arthur Eduardo Marcolino a praça do amigo Marcolino fazia tempo que não participava Marcolino um abraço pessoal do Vila Rica também abraço pessoal do Vila Rica grande Betão vai então eu só pedi pra você que era o nome do campeonato de sábado aí porque o o Paulo Carriço não me mandou pra mim mandou os resultados José Ailton Ferreira também um abraço Ailton Ferreira mandando um abraço aqui pra gente também aqui tá aqui a Maria Carolina Baleeiro o Noeno Viana tá de Pereira Barreto também tá sempre acompanhando sempre nos prestigiando um abraço pro Noemi o Flávio Ferreira também todo mundo aí acompanhando o programa debate esportivo programa debate esportivo sempre aí com o apoio da revistaria do Pedrinho há 40 anos tá com Cid Almeida com a Luiz Pereira Barreto também do Ed Leite Ed Leite Produção Audiovisual Propaganda Spot chamada de eventos vinhetas aberturas de vídeo Ed Leite Produção telefone 99727 5559 Falou em tintas é com a Alameda Tintas onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade da cidade Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes telefone 36231997 e 991097284 Siqueira Contábil escrita fiscal abertura encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídico e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim 298 de frente à praça São Joaquim telefone 36211150 Tabata Veículos compra vende troca financia novos carros novos e semis novos Tabata Veículos fica na rua Cristiano Olsen 1517 entre as ruas Torres Ones e Número de Caxias telefone 3621-2402 e 99741-7500 agora falou em bicicletas é com a Real Bike é na Real Bike você encontra vários modelos de bike tanto para masculino e feminino adulto e infantil e com os melhores preços você ainda pode pagar até em 10 vezes um cartão sem juros ou até na Real Bike na Avenida Mário Covas 2599 em frente da antiga Cobrak telefone 3621-1150 atenção você que mora aqui em Aracatuba e na região que vai reformar vai construir olha procura o gigante da construção do básico ao acabamento melhores preços da cidade e da região gigante da construção do nosso amigo professor João Magoga fica na rua do FICO 441 de frente a Caixa Econômica Federal telefone 3341-2113 e 99610-2113 transporte Arcele rapidez confiabilidade e segurança há mais de 10 anos prestando serviço local regional e interestadual transporte Arcele é só você ligar 1898152828282 até gostaria de saber para que Betão Manu Sápio não dá para me ver agora mais Betão é até queria saber para que time com Noemi torce se é São Paulo se é Palmeiras se é Santos não é Corinthians é Noemi é curioso para saber que time com Noemi torce mas você continua participando quem será o campeão paulista de 2022 na segunda-feira estaremos sorteando aqui uma camisa do time campeão como pode ser o Palmeiras como pode ser o Corinthians e dois lanches maravilhosos lá no Mané simpatia Bilacão e o Ara Araçatubão bem vamos aos jogos que realizado no sábado aí pelo campeonato de sábado nós tivemos o time das 600 do Betão da Copa Esporte Brasil é a Copa Esporte Brasil tá aí Betão primeira Copa Esporte Brasil que os jogos são realizados todos os sábados à tarde e nós tivemos aí as 600 futebol clube que o meu amigo Betão venceu a equipe do Soccer Clube Araçatuba por 7 a 0 em Betão Betão enrolou hein que vitória hein parabéns hein Conexão Alvorada 3 Grande Família 3 Atlético Jussara 4 Porcada 4 Vila Campanema 7 Geração Linense 3 CDM 2 Galático 7 RB Alvorada 4 Penharol Araçatuba 3 a classificação o RB Alvorada é líder com 9 pontos segundo Galático com 6 terceiro 600 Futebol Clube com 6 em quarto a Grande Família com 4 em quinto o Atlético Jussara com 4 em sexto Vila Campanema com 3 em sétimo Geração Linense com 3 em oitavo Soccer Clube Araçatuba com 3 em nona Porcada Futebol Clube com 2 em décimo Penharol Araçatuba 2 em décimo primeiro Conexão Alvorada 2 décimo segundo Regina 1 décimo terceiro CDM 1 e décimo quarta equipe que até agora não somou nem um pontinho então tá aí só aguardando aí Paulo Carrecho nos mandar os jogos nesse final de semana já o campeonato de veterano de minicampo a bola rolou também com vários jogos aí tivemos no Grupo A o Veta da Vila perdeu para o Atec por 1 a 0 que foi um jogaço aqui esse jogo aí que teve a vitória do Atec por 1 a 0 o Oro Velocíntono venceu a equipe do Nídeos do Gole por 5 a 2 o Sul Maré do meu amigo Daniel o Danielzinho deitou e rolou ganhou de 10 a 2 o Grão Marama do meu amigo Davi mas está aí grande vitória as duas os dois times vizinhos os bairros vizinhos aí e deu aí a equipe do Sul Maré de 10 a 2 diante da equipe do Grão Marama São Bento de Itaveira 5 Prolar 1 Regina 3 Santa Cruz 2 Reinos Para-choque 0 Cadillac 2 Batista 4 Monte Rei 6 Internacional 5 Alvorada 43 Ibrama Futebol Clube 5 Cometa 1 isso pelo grupo A pelo grupo B temos aqui o Abílio Mendes venceu a equipe do Global por 4 a 3 assistiu esse jogo aqui olha o Abílio Mendes estava desfocado de alguns jogadores titular mas mesmo assim o Global vendeu o cara a derrota que foi pra cima fez um bom jogo aí quase que buscou empate lá dentro do Monte Rei então vitória o Abílio Mendes por 4 a 3 Vila São Paulo 2 Grêmio Porã 0 Veta da Vila 2 Dona Média 0 São Rafael 2 Secap 2 Bom Sucesso 2 Real Jussara 2 Bem Amigos 6 Polipestas 3 Palmeirinha da Gualimpa mais uma vitória do Palmeirinha 2 a 1 diante do Atlético para Satuba Atlanta Atlanta Veta 0 número 1 1 a número 1 0 Master Seguro 1 Amigos do Arara que agora está o meu amigo Chicão no comando técnico acabou vencendo por 4 a 1 a classificação né da competição nós temos aí a classificação temos aí no Grupo A o Altec lidera com 24 pontos segundo o Hora Velocínio também com 24 terceiro Sumaré com 20 em quarto Brama com 19 em quinto São Bento com 18 em sexto Alvorada 40 com 17 em sétimo Monte Rei com 17 em oitavo Cadillac com 16 em nono Internacional com 13 em décimo Veta da Vila com 9 em décimo Primeiro Grêmio Marama com 9 décimo segundo Batista Veta com 9 em décimo terceiro Unido do Gole com 8 décimo quarto Regina com 7 décimo quinto Prolar com 7 décimo sexto Santa Cruz com 6 décimo sete Cometa com 2 em décimo oitavo Rei do Para-choque com apenas 1 ponto já no Grupo B Fabílio Mendes lidera com 27 pontos ganhos em segundo Bem Amigos com 24 terceiro Veta Industrial com 23 em quarto o Palmeirinha da Gua Limpa com 22 em quinto a equipe do Bom Sucesso com 20 em sexto Amigos do Arara com 18 em sete o Grêmio Porã com 15 em décimo oitavo Dona Amélia com 13 em décimo nono Master Seguro com 11 em décimo Polipestas com 11 décimo primeiro Atlético Arassatuba com 10 décimo segundo Atlanta com 9 décimo terceiro CECAP com 9 décimo quarto a equipe do Real Jussara com 5 em décimo quinto São Rafael com 4 pontos décimo sexto Global com 4 décimo sete número 1 com 3 em décimo oitavo o Vila São Paulo que até agora não somou o Edson Galego um abraço para o Edson Galego está dizendo que dá São Paulo está confiante o Edson Galego foi da vitória de ontem está dando São Paulo então o pessoal tem muita gente está mandando pelo WhatsApp inclusive tem uma chamada no Face o pessoal está participando está participando bastante você pode participar tem até amanhã para participar quem será campeão paulista de 2022 será São Paulo será o Palmeiras liga dá seu palpite e você participa o ganhador do time campeão vai ganhar uma camisa do seu time quando pode ser o São Paulo como pode ser o Palmeiras uma linda camisa do seu time gentilmente oferecido pela Zapt Sport Zapt Sport também colaborando aqui com o programa de base esportivo que estará doando a camisa só agradeço com o grande Chiquinho que é o gerente da Zapt Sport e também você estará participando de dois lanches lá do Mané Simpatia Mané Simpatia um Bilacão e também um Aracatubão Marcos Dias abraço vários dias sempre ligado Marcos Dias Marcos Dias estava lá no jogo domingo mas acabou não entrando Marcos Dias dando uma oportunidade para a rapaziada que não vinha jogando então está aí Marcos Dias sempre ligadinho sempre acompanhando o programa debate esportivo mas amanhã vamos falar tudo que vai rolar nesse final de semana nos campeonatos aqui da cidade vamos falar da primeira Copa Esporte Brasil que tem rodada no sábado o campeonato da da Lifa tanto na série A também como na série B vamos falar do campeonato veterano e tem outras modalidades esportivas da cidade que amanhã estaremos aí falando dentro do programa debate esportivo e é lógico também sobre a final do campeonato paulista e também no futebol carioca entre Fluminense e Flamengo e também São Paulo e Palmeiras é isso aí que é uma semana que é também sexta-feira amanhã sai o sorteio das chaves da Copa do Mundo também vamos saber que chave qual será o time do grupo da nossa seleção brasileira vamos torcer para que realmente um grupo maleável mas quem quer chegar lá também não pode escolher muito não que vier o Brasil está melhor o bastante está bem e com certeza tem tudo aí para levantar o caneco vamos embora nosso diretor está ficando mais alegre agora que o senhor Santos está começando a contratar vamos esperar vamos ver bem vocês vieram conosco até agora muito obrigado uma boa noite a todos e até amanhã se Deus quiser e ele quer com certeza estaremos aqui de volta com mais um programa debate esportivo então pessoal fique com Deus até amanhã